Você conhece o submundo aterrorizante de Super Mario? Mario estava apenas jogando mais uma fase, em busca de completar o jogo para salvar a princesa. Mas sempre que o Mario cai pelo buraco, ele vem parar no submundo do jogo. Onde várias versões dele mesmo acabam ficando presos e condenados a solidão e desespero. Enquanto lá em cima está o mundo do qual ele veio, e continua a acontecer a fase normalmente. E outras versões dele estão jogando tranquilamente. E agora ele tem que se adaptar à nova realidade. Então nosso Mario começa a investigar e vê que todas as coisas e itens que caíram ali já estão velhos e apodrecidos. E se caso ele tentar usar alguma coisa, vai ser mais como um veneno do que um bônus. Ele escuta alguns barulhos estranhos à sua volta. E ao olhar para o lado ele percebe que algumas criaturas acabaram virando mutantes.